Se viu uma foto nesse final de semana, Chico Leitor e o ex-deputado Sétio, opositores sem explicar. A história mostra o embate dos dois políticos, da família Joaquim com a família Leitora. O que é que significa aquela foto? Olha, em primeiro lugar, como você também foi pego de surpresa, eu fui pego de surpresa, mas o professor Sétio é um homem que tem sua personalidade, um homem que tem uma história política sempre baseada na seriedade, na humildade. Me falou que por um momento de educação, quando ia saindo aqui, de um espeitinho aqui do município, foi chamado, cumprimentou a todos, e você sabe que hoje todo mundo tem um celular, isso é muito relativo. No momento ali que ele cumprimentou, falou com as pessoas, o ex-prefeito Chico Leitor estava, e eles ali se cumprimentaram toda a mesa, rapidamente ele falou e se retirou. Mas nesse momento, você sabe que sempre quem tem um celular no bolso, aproveita para dar um furo, ou de reportagem, ou para jogar nos grupos de WhatsApp, e acaba desfirtuando um pouco a verdade. Mas aquela história, você, por exemplo, sabe que na política nós temos adversários políticos, nós não temos inimigos de se matar e degladear, até porque essa política não existe mais, porque existe uma contradição no clube das ideias, e o nosso campo é totalmente divergente dessa tal gestão e do grupo do leitor. Corre boatos também de que já existe até entendimento entre socorro, que já vai para a federal, você pode confirmar que o senhor é político, não faz política com o grupo, o seu grupo é o grupo Joaquim, deputado a socorro, MDB, PSD, mas já existe boatos de que saem numa drobadia, que se juntam novamente depois de tanto tempo, grupo leitor e grupo Joaquim? Não, é como você acabou de falar, são boatos, teoria das conspirações, é disse-me-disse. A professora Socorro é candidata à reeleição a deputado estadual, até porque ele tem serviço prestado. Então ela não vai para a federal, essa história de federal é boato? Não sei nem quem inventou isso. E esse boato está longe, quem inventou isso está longe. Está longe, como o próprio nome diz, é um boato. Mas a gente sabe que a intenção desses boatos políticos é uma forma de tentar denigrir e desgastar o nome da líder política, professora Socorro, tem trabalho prestado. Você acabou de falar aqui, é uma professora, educadora, uma folha de serviço incomparável na história de Timor. Eu sempre digo que ainda vou estar vivo e nenhum prefeito na história de Timor vai entregar obras e realizar o que essa mulher fez dentro desse município. E falo bem tranquilo em relação a isso. E a professora é candidata à reeleição, tivemos agora em São Luís com o Brandão, sentamos com o Márcio Gerri, estamos aí fazendo articulação política de liberar as emendas da professora. Vem muita notícia boa, isso que é importante. A professora é sinônimo de trabalho. Enquanto há boatos, teoria da conspiração, a gente vai... O grupo dos leitores, aliados dos leitores, para desarticular a reeleição da deputada Socorro? Com certeza, você só consegue e você só joga pedra em frutos apetitosos, em árvores que dão frutos apetitosos. Então a professora Socorro, por essa liderança, essa história que ela tem um voto consolidado dentro do município de Timor, com seu grupo e seus amigos, sempre faz parte da política. Eu prefiro veredar pelos fatos, pelos argumentos e não participar muito de boatos, teoria da conspiração e me atentar aos fatos.